Agora eu vou mostrar um recurso bastante interessante aqui do PHP quando se trabalha com funções, que é o seguinte, se você tentar acessar uma variável que está fora do escopo da função, ou seja, foi definida fora dela, e tentar utilizar, o PHP simplesmente não aceita e gera um erro. E existem algumas técnicas, que é exatamente a que eu vou mostrar agora, que você pode fazer para utilizar uma variável externa dentro de uma função. E o mesmo vale também, se você tentar utilizar uma variável que está dentro de uma função que foi definida apenas dentro de uma função, simplesmente você não terá acesso. Então, vamos precisar dos nossos testes aqui. Criar uma variável chamada taxa, por exemplo, recebendo o valor de 2. Vou criar novamente aquela função de somar dois valores e multiplicar vezes a taxa. Pronto, nossa funçãozinha está simplesinha criada aqui. Ela simplesmente recebe dois parâmetros, que é o número 1 e o número 2, e retorna a soma desses dois valores. Se eu quiser utilizar, eu faço o eco, o nome da nossa função, e passo valores que eu quero que soma, então dois com dois. Vídeo retorno ao quadro, ok. Se eu quiser clicar na taxa, então, nós já temos a taxa aqui nessa variável chamada taxa. Porém, eu não posso acessá-la aqui direto, por exemplo, fazer dessa forma aqui. Veja que ele retornou até zerado aqui, porque essa taxa aqui, ela foi definida fora do escopo dessa função. Se ela fosse definida aqui dentro, aí sim eu poderia acessar. Por exemplo, chamar a variável que taxa 2 recebe 2. Desse jeito aqui, funcionaria com sucesso. Porém, se eu quiser pegar aquela variável que está fora do escopo dessa função aqui, eu tenho que utilizar a palavra global. Então, passa o global, o nome da nossa variável, no caso taxa, e a partir de agora eu tenho acesso ao valor dessa variável taxa aqui dentro do escopo desse método aqui que eu utilizei a palavra reservada global. Se eu atualizo aqui, note que está do mesmo jeito, porém, nesse caso aqui eu estou pegando o valor exatamente dessa variável aqui. Então, esse aqui é o recurso de global, onde eu posso acessar um valor que foi definido dentro de uma função. Outro ponto interessante aqui sobre função, que é importante ficar claro, se eu defino o valor de uma variável aqui dentro, teste recebe 1,2. Se eu tentar aqui imprimir o valor de 1,2, o valor de teste, que é a variável que eu criei, ele simplesmente gerou um erro aqui. No caso, ele não está exibindo o erro, porque as configurações no meu ambiente aqui não permitem mostrar erros, mas esse formato aqui simplesmente não funciona, ou seja, não é correto, não funciona. Se você quiser ter acesso a sua variável teste, eu teria que fazer um return, fazer um return em teste. Propositalmente, nós chegamos nesse caso aqui, porque, por exemplo, essa função eu quero simplesmente somar, não quero retornar o valor de teste. Se você quiser retornar o valor de duas variáveis aqui, ou seja, de dois valores, dois itens, você não pode simplesmente retornar a variável teste e a variável soma, por exemplo. Deixa eu colocar essa variável soma aqui. Eu não posso fazer nesse formato aqui. O que eu preciso fazer? Nesse caso aqui, eu posso retornar o array. Se você tiver que retornar mais de um valor, você retorna o array. Então aqui, eu vou chamar esse cara aqui primeiro de teste. E o segundo de soma. Então o nosso método sum aqui, ele está retornando tanto o valor da nossa variável teste, quanto o valor da soma. Se eu quiser ter acesso a eles agora, para imprimir o valor de teste aqui, eu posso dizer sum. Eu sou obrigado a passar os valores. Eu não posso utilizar o echo mais porque ele vai retornar o array, a não ser que eu fale qual posição que eu quero aqui. Eu posso passar nesse formato aqui, ou pegar pnpnh, porque eu quero pegar, por exemplo, a posição soma. Aí nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que armazenar isso aqui em uma variável, chamada, por exemplo, result. result. E para imprimir o valor então, agora eu faço echo. result. Como esse result agora é um array, você pode até dar um bardamp nele aqui. Mas antes de fazer esse debug aqui, é importante olhar aqui, que o retorno está acertado para o retorno inteiro. Se eu tentar retornar um array, como eu estou retornando aqui, ele vai gerar um erro. Então é importante verificar esses detalhes aqui. Se eu está ali, você pode ver que retornou com sucesso. Aqui então, se eu quiser imprimir, por exemplo, o teste, basta pegar a posição teste do nosso array. Que tem exatamente o valor da nossa variável teste. Foi 12. Se eu quiser pegar o valor da soma, basta simplesmente pegar a soma deste jeito aqui. O PHP também me permite, embora não seja uma forma tão amigável de trabalhar, eu poderia fazer assim. Soma, se eu quisesse, por exemplo, fazer mesmo retornando uma array de itens, pegar apenas um item, pego o nosso, que eu criei aqui, a nossa função, passo valores que eu quero que ele some. E como eu retorno um array, eu posso pegar aqui, já a posição soma. Não é tão usual desse formato aqui, eu prefiro armazenar uma variável e recuperar as posições. Mas, é uma opção que você tem também. Veja que funcionou com sucesso. É uma opção que você tem para recuperar um array quando retorna de alguma função. Não acho essa síntese muito amigável. Prefiro, como eu disse, armazenar uma variável, esse resultado, e depois utilizar o retorno conforme o retorno desse array que esse método retornou para mim. Basicamente isso. Então, isso aqui é uma opção que você tem e os detalhes que você tem que se atentar quando estiver trabalhando com função. Outro ponto importante aqui também é que uma função, quando você faz um return aqui, que estiver aqui para baixo, ele simplesmente ignora. Então, quando você faz um return aqui, o processamento dessa função morreu aqui no nosso return. Então, ou seja, ele funcionou daqui de cima até chegar aqui no return. No que chegou no return, o que está aqui para baixo, ele simplesmente ignora. Esse return é muito utilizado também quando você está fazendo um if que pode retornar vários valores diferentes. Então, você faz um if, dá um return, ou simplesmente continua o processamento, faz um return só no final. Enfim, então é importante se atente a essa questão aqui também do return. E aí E aí E aí